Quando eu entrei na 30, eu tinha a experiência de especializado, mas é como eu falei, né? Quatro na viatura, treinando, cheguei lá, outro mundo, tive que me adaptar de novo, aprender tudo. Só você e outro, né? Dois, né? Eu e outro, cercado de facção, e o pessoal da ZL, mano, palavreado assim, eles vão na leste de Manaus, os caras chegam lá, se tu for parado, polícia, mão na cabeça... Ele quer montar no policial, né? Vai daqui, porra, o cara vai falar pra mim, né? Então, lá é diferente, meu irmão, bota a mão na cabeça e é mais enérgico, um negócio lá. Então, tudo eu tive que aprender, eu reaprendi. Você reinventou, né? Lá é outra polícia. E aí, o que que acontece, né? Num desses dias de serviço, chegou lá da nossa central, né? Que a gente chama de gigante. Mas é a central que passa as ocorrências. Pô, formação de dez... Olha a ocorrência. Dez indivíduos altamente armados, no bairro do Valparaíso, escondido na horta. Aqui, lá tem uma horta, né? Escondido na horta, que é o QG. Porra, se fosse em qualquer outra área, o pessoal ia chamar apoio até da China pra ir lá, né? Aí a gente falou, bora, tem quantas viaturas na área lá? O American Ivan recebeu a denúncia, né? Pegou ali duas viaturas que estavam na área, pediu o apoio do SA, da décima quarta, lá que... Trigésima e décima quarta, né? Atua direto, né? É uma do lado da outra e dá apoio. Vamos lá, com quatro viaturas. Quatro viaturas pra dez, que acabou que é altamente armada. É doido, né? Vai, bora. Aí pá, a gente segue ali em comboio. Só que detalhe, retornando essa história aí pro pessoal entender. Lá no Valparaíso, tem a horta embaixo e ela é cortada por becos. E um desses becos tem a rua Chico Mendes. De manhã, uma pessoa tinha sido assassinada lá no beco. E aí a gente fazendo incursão direto, saturação, saturação, pra tentar encontrar... Pô, a gente passou o dia todo andando na horta. Não tinha ninguém. Eles acharam que era trote. Pô, é misura, né? Misura é assim, é a informação que não procede, que é incorreta. Pô, isso é misura. Vamos lá não, América. América e Ivana, não. Pô, vamos lá ver. Eu acho que é. Pô, mas a gente passou o dia andando na horta. Não é. Beleza, pega quatro viaturas e vamos. Mano, só tem uma rua lá. É a Paranacaxi. Quem é da Zona Leste sabe. A rua Paranacaxi, no final dela é sem saída. Final da horta. Quando a gente... A gente já entrou um bagulho doido, né? Com as quatro viaturas. Se for, foi. Vai ser. Chega no final, mano, tá os dez lá. Tava de carro ou a pé? Não, tinha uma casa. No final do ramal tinha uma casa de madeira, abandonada. E aí os caras invadiram essa casa. Só que isso a gente não sabia, né? A gente foi descobrir lá no local. Invadiram a casa. A galera da exorta ali, com medo de represálios, porque viu os caras armados, não falaram nada. A gente passou o dia inteiro rodando, ninguém falou nada. E o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, que viu os dez caboclo, todo mundo já desembarcou daquele jeito, né? E aí os caras atirando na gente, a gente revidando naquele negócio. Dos dez, sobrou dois. Dois que ficaram pra trocar mesmo. Atiraram na gente ali. Infelizmente a gente revidou a justa agressão. Morreram, né? Dois morreram. Agora, né, tem os espólios da guerra que tinha lá nessa trocação aí. Sim, aí tinha dez caboclo armado, era a informação. Correu oito, ficou dois. Só que naquela correria, a gente conseguiu pegar os caras, os caras estavam subindo no barranco, ficou uma mochila pra trás, né? Eu, vai América, pega a mochila e joga a mochila pra lá. Pô, na nossa cabeça é droga, é munição, alguma coisa. Joga a mochila, né? E corre atrás dos caras, pá, pá, pá. Só seguramos os dois mesmo. Que ficaram, né? E aí o América, não, pô, pega a mochila aí também e joga pro outro lá, né? Aí, mano, quando a gente voltou... Foi abrir a mochila. Que a gente abriu a mochila. Duas granadas. E a gente tacando a granada de um lado pro outro. Olha isso. Deus abençoa o seu PM também, né? É, mas também no... Pra estourar tem que tirar o pino, né? E se fosse fácil de estourar, tinha um estourado na mão dos malandros. Não, o negócio tá só dentro da mochila, tá balançando lá. Vai que tá doce, vai que tá doce, balança. Não, e outro aqui, depois, quando a gente foi parar pra analisar o cenário... Mano, dez indivíduos armados. A gente foi na tora ali, de peito aberto, viu os caras, os caras... Ainda bem que correram, né? Se eles tacam a porra dessa granada na gente, mano. É verdade, é verdade. A gente foi analisar muita coisa depois, mas graças a Deus deu certo a ocorrência. Isso é uma das provas que aqui ele dá respeito à polícia. E Deus existe, mano. Deus tá com a gente todo momento. Pelo menos foi oito correram e dois ficaram, né? E detalhe, tem um vídeo de quando a gente acionou o Marte, né? Teve a ocorrência todinha, a gente desenrolou lá. Intervenção policial, papapá. Aí a gente achou, mano. Essa granada não estourou aí, jogando do lado do outro, deve ser fake, né? Pô, tem um vídeo aí quando o Marte foi lá estourar. Cadê? Qual é isso aqui? Eu mandei no zap. Ah, tá... Mandou aqui pra mim? Foi. Deixa eu baixar aqui. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí vai aparecer o pessoal lá de casa? Vai, vai. Bota com o áudio, pode ter uma noção de como é. Pode colocar com o áudio aí, Zé Léo. A rapaz tem que mandar de novo, que não tá baixando, não. Meu amigo, a gente ficou longe, assim, eu acho que um quilômetro longe, atrás da viatura. Foi esse último vídeo aqui que mandou? Foi, foi. É, não tá indo, não. Tá indo, não. Aí foi o robô do Marte lá, verificou. Não, não, foi uma equipe lá e fez a... Botou aquela roupa espacial lá. É, fizeram uma análise e tal. Só que, pelo que eles falaram, essa granada veio de fora e, pô, e... Veio slide. E era potente pra caramba. Só que a gente só foi ter noção na hora da detonação do artefato. Ela não tá abrindo aqui, não, não. Tá assim, ó. Deixa eu botar aqui. Tá abrindo aqui no meu... Pô, no meu também. Aqui, ó. É, ao vivo, mano. Ao vivo acontece isso aí. Tá aqui, ó. Não é possível produzir o vídeo. Deixa eu mandar aqui pro... Ao vivo acontece essas coisas mesmo. Mas aí, resumindo a ocorrência, né? Mano, mochila pro lado, mochila pro outro. E quando a gente foi saber que era uma granada. Mas no final deu tudo certo. Deixa eu mandar aí, Marcos. Tenta mandar pra ele. E aí foi a história da minha primeira intervenção policial na 30ª, né? Que já começou agitada. Quantas armas foram apreendidas lá? Aprendemos duas granadas. Uma arma longa. Uma 12? É, eu não recordo, mas eu acredito que foi uma 12. E teve também... Uma pistola. E dois de fundo. Ah, do Marcos foi. Isso aí foi saldo. Chegou aí pra... Não, mas não tá indo, não. Tá, não? É, então não vai ter como a gente mostrar, né? É, então bora pra segunda aí. Mas é isso. Aham. Abaixa. 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 Já foi as duas, né? Foi as duas? Foi as duas? Foi só um. As duas? Sim. Caraca, mano. Uma porrada. Isso aí é pra...